Música Quando eu sofri o acidente foi uma sensação surpreendente porque eu não sabia ao certo como que seria e a partir do momento que eu me vi naquela cena, uma das minhas maiores vontades foi justamente voltar para o esporte. E aos poucos quando eu vi que dava para fazer tudo, eu entendi que também as coisas elas precisam sempre de um certo esforço e adaptação. Hoje eu consigo visualizar que nada é impossível. E ao correr e sentir que o corpo responde de uma forma que você consegue estar ali interagindo, você pede e você tem esse retorno. É fantástico. Prótese em carbono elas vieram para reflucionar o mercado. A pessoa com deficiência ela tem possibilidades, capacidades e muito mais do que isso. Muitas vezes ela ganha uma corrida. A fibra de carbono é o material presente nas próteses de pau e no chassis dos carros da Fórmula 1. Por sua leveza e resistência, a fibra passou a ser utilizada na década de 80 nos boxes das escuderias. E de lá para cá, seu uso está disseminado nas mais distintas áreas da ciência. Não tem fim. As coisas elas podem cada vez melhorar e melhorar e depende muito do homem mesmo. Não só criar, mas também aprender a aceitar.